A gente dobra em uma igreja, gente! A gente dobra em uma igreja maravilhosa! Que era uma seita, na verdade! Seita cartão de crédito, chip, 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 vale refeição! E ó, essa menina, eu queria que você escolhesse por mim, uma menina dessas, olha aí ó, as amigas, mas vai ter a cara de virgem e seja virgem! 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 Olha gente, se tivesse uma virgem ia acontecer o quê? Ia ganhar um apartamento aqui no prédio, tá? Patrocinado por quê? Por quê? Vem! Olha lá! Escolhe uma amiga, vai lá! Você vai virar segunda-feira e sua vida muda! Só pra saber, sou odeira também? Não! Mentira! Namorando só há um... E há quanto tempo eu vivo? Um ano e três meses, acho! Aí a gente já vai falar, ai que para a japa até soltou! Ai gente, me dá uma coisa, gente! Vê pessoas com relacionamento! E eu tô jogada ainda no mundo, tá difícil! Você? Solteira! Pera aí, gente! Quando eu falava solteira, eu falava tanta tristeza! Então de novo, você é o quê? Casada, solteira, namorando? Solteira! Ai filha, se eu fosse você, eu subia mais uns três anos aí pro lado! Eu tenho que ter muito baixo, não vai dar muito resultado! Você, Tia Vinha? Namorando! Ó, mulher! Ó, mulher! Ó, gente! Pera aí, são três ali, eu sou uma solta! Olha, a gente ganhou uma palco mais grande, né? Ele já falou assim, eu sou a boa, você! Então foi ele, né? Não, eu! Olha! Dá certeza que ele tá em casa essa hora! Não, tá na despedida do noivo! Uuuu! Ihhh! Ihhh! Tá, vamos fazer o... Olha, eu vou fazer reglações agora pra você! E assim, gente, eu não ia contar nada, mas assim, daqui a pouco vai ter um Gogo Boy aqui! Tá? Um Gogo Boy delícia! E na dele eu mandei duas Gogo Girl! Só que elas fazem tirar tudo! Tudo bem? Né? Olha, a carinha atrás! Aquelas...